Esse centro de acolhimento, que eu chamo de um centro de recuperação para animais de rua vítima de atropelamento e maus-tratos, que na realidade é o centro de acolhimento. Isso é um sonho meu, é um desejo enorme e eu me emociono quando falo disso, porque ao longo dos anos trabalhando socorro animal, eu vi a necessidade, os animais de rua que são atropelados, são envenenados, estão com doenças, com sequelas de doenças, não tem um local para ficar ali, pelo menos durante a recuperação. Tipo, o socorro animal, da qual faz parte, faço parte ainda, a gente vai lá, pega o animal atropelado, pega o animal na situação, a gente leva, a gente consegue até o veterinário, consegue o veterinário, faz uma cotinha, a gente paga, faz cirurgia e depois, depois na cirurgia, tipo, vou dar um exemplo, um cachorro atropelado, com uma fratura, a gente consegue fazer uma cirurgia, mas aí vai ter que ter todo um tratamento, a parte da medicação, de curativo e toda a parte, o suporte para o animal. E como é que a gente vai falar isso? No meio da rua, tem cachorro que, eu estava falando de quimioterapia no cachorro, que tem um tumor chamado tumor de stick, que é um tumor venéreo, que o animal pega, o cachorrinho pega com a cadela, aí o cadela com o cachorro. Então, precisa-se fazer, para ser curado, uma quimioterapia, um tratamento de quimioterapia, que varia de quatro a seis sessões, e o resultado é muito bom. Mas, como é que a gente pode fazer um tratamento do cachorro que está na rua? Tipo, aquele tratamento vai ter que ser feito naquele dia, naquele horário, a gente vai lá, pega o cachorrinho e leva. Mas, quando chegar a época de ir de novo, a gente não encontra mais o cachorro. Então, é complicado. Esse centro de recuperação é para isso. Colocar os animais que estão precisando desse tratamento da recuperação. E até, uma ideia interessante, é que ele vai ficar aberto à visitação pública, quem quiser ser um voluntário, ajudar na limpeza, ajudar no tratamento do animal, ou até quem quiser adotar o animal.